Toca aí a música, produção. Toca aí a música triste. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, pra mais um vídeo da TOC, dessa vez a TOC número 26. Notícia triste pra aqueles que acompanham a Yashimon, porque a Yashimon, dessa vez, foi cancelada. Vou trazer todas as informações aqui pra vocês, beleza? E bora pra mais esse vídeo da TOC. E bom, galera, começamos esse TOC com um grande anúncio que nós tivemos. A capa da Jump foi de Min Roboco. A comédia que faz sempre paródias ali com obras da Jump, como Oshinoko, One Piece, Aonohaku, todo mundo. Não temos grandes informações além do anime, mas olha só. Min Roboco conseguiu um anime antes de Undead Unluck, antes de Aonohaku, antes de Sakamoto Days. Então é um belo de um feito de Min Roboco, que deve ter uns 12 episódios, no máximo, assim, no seu anime. Pelo menos é o que eu acredito. Não foi anunciado qual vai ser o estúdio, mas Min Roboco ganhou ali o anúncio de um anime. Talvez, quem sabe, mais pra frente nós tenhamos novidades aí sobre Meshul, Undead Unlucky, Aonohaku, Sakamoto Days, quem sabe? Fica aí a dúvida. E bom, na primeira colocação ele volta a reinar novamente, One Piece, reinando na primeira colocação como sempre. E no nosso segundo lugar nós temos Jujutsu Kaisen, que manteve a mesma posição da semana passada. Dessa vez o meu lindo Blue Box caiu de posição, mas é normal. Voltando One Piece, voltando My Hero Academia pra ser ranqueado, é óbvio que Blue Box vai cair. E essas obras vão subir porque elas são os famosos shonen padrões. São eles sempre que elencam ali a tabela de cima. Só que tem uma grande novidade, porque na terceira colocação, ao invés de sair My Hero Academia, Sakamoto Days rouba a cena e fica na frente de My Hero Academia, que ocupa a quarta colocação. Mostrando que Sakamoto tá ganhando muito mais destaque, tá ganhando muito mais evidência. E aparentemente, parece que os japoneses estão aceitando muito bem Sakamoto. Na hora que esse bicho tiver um anime, eu acho que ele pode bombar ainda mais. E antes que passe batido, leiam Sakamoto Days. Eu acompanho aqui no canal, eu espero que mais pessoas consigam acompanhar a Sakamoto Days, porque, meu, é muito divertido, é muito legal, os capítulos passam rápido. Então, tipo, você vai ler em uma tacada só os 70 capítulos que tem de Sakamoto até o momento. Então vale o seu confere ali em Sakamoto Days, beleza? Na quarta colocação, nós tivemos My Hero Academia e tivemos também página colorida pra Elusive Samurai. Na quinta colocação, fechando o Top 5, nós tivemos a Kanbanashi, que vem ganhando bastante destaque. Alcançou já posições altas na toque da semana passada, tá alcançando nessa também. Olha, parece que foi muito bem aceito. É um dos novatos ali que vai se dando muito bem. Ao contrário de Earth Child, que manteve ali numa parte de cima, depois meio de tabela e já começou a descer direto. E é como eu sempre digo, gente. O Mano Joe sempre acerta nas suas previsões. O Mano Joe tem um oráculo. Então eu tinha avisado que a Kanbanashi iria se sair muito bem. Pela minha primeira leitura, pelos traços, pelo ritmo da história, parece ser muito interessante. Eu não continuo lendo a obra, porque falta-me tempo. Mas dos novos que surgiram, é um dos melhores. Na sexta posição, nós temos We to Watch, sempre ali no meio de tabela, né? E temos, claro, Super Smartphone, que não é ranqueado ainda por ser uma obra nova. Ainda estamos no terceiro, quarto capítulo. E só isso mesmo. E também tivemos na Jump um one-shot, isso mesmo, um one-shot do autor de Red Hood. Ou seja, parece que mesmo ele dando aquela vacilada no final de Red Hood, né? Querendo mandar um recado para os fãs. Parece que ele ganhou ainda um one-shot ali, pelo menos para ele contar uma historinha. Chamado de Nandenandasan. Tivemos páginas coloridas para a Meshul. E na sétima colocação, o meu Aonohaku, que desceu nas posições. Eu espero que essa descida nas posições seja porque o One Piece voltou. A Mahira Academia voltou a ser ranqueado e tudo, porque eu vou ser sincero para vocês. Eu estou muito ansioso para esse próximo capítulo de Aonohaku, velho. Então, eu estou na idadeu! De toda forma, ficou no meio de tabela, normal, né? Depois Aonohaku volta a subir normalmente. E em oitavo lugar, nós temos Mission Yosakura Family. Também sempre mantendo ali o seu meio de tabela. E também tivemos página colorida para pipipipipipi. Em nono lugar, tivemos High School Family. Deu uma decidinha breve, mas é aquela coisa, né? E em décimo lugar, Earth Childs. Mantendo ali na parte de baixo. E agora que Ayashimon vai sair, será que ele vai descer mais ainda as suas posições? Bom, é uma dúvida que a gente fica por aí, né? Em décimo primeiro, nós temos Undead Unluck. Que embora fique na zona de baixo, ele já tem uma estabilidade. Então, nem fiquem preocupados. Isso tudo que eu estou falando de estabilidade é muito por conta das vendas e a quantidade de capítulos que ele tem até o momento. Em décimo segundo, nós tivemos Doron Dororon. Em décimo terceiro, Protect Mishogomaru. E em último lugar, Ayashimon, que foi cancelado. Porém, eu acredito que o autor de Ayashimon, ele terminou muito bem a sua obra. Como assim muito bem? Foi brusco, Joe. Como pode terminar bem dessa forma? Bom, bem que eu estou querendo dizer é... Ele fez um último capítulo meio que se lamentando, dando um recado para os leitores. Mas não foi um recado como forma de, tipo... Ah, vocês não sabem o que vocês estão lendo. Vocês não sabem tal, tal, tal e tal. Na verdade, ele assumiu que ele não foi tão bem nesse mangá. E isso é de se admirar. Ele sabe que ele não foi bem nesse, mas que ele vai continuar tentando para atingir o seu objetivo. Então, cara, achei uma ótima mensagem do autor, até mesmo fazendo relação com a nossa vida real, que, mano, a gente pode até falhar, mas a gente não pode desistir do nosso objetivo. E que, ao decorrer do mangá de Ayashimon, ali ele trouxe todos os personagens para junto dele, para esse último capítulo, para ajudar ele a terminar ali o seu embate com o vilãozinho que estava tendo lá. Então, eu achei que foi uma bela de uma mensagem. Acho que o autor soube trabalhar isso de uma forma, assim, sem querer apontar para o leitor como culpado, assim como foi o autor de Red Hood. Mostrando que, pô, mano, ele vacilou, ele assumiu que ele não foi tão bem, e que ele vai continuar tentando. É uma bela de uma mensagem, eu gostei bastante. O autor de Ayashimon está de parabéns. Ele teve algumas pausas, ficou doente também. Então, talvez isso também tenha prejudicado o andamento da obra na Jump, porque é uma serialização. Então, como ele era novo na Jump, vamos falar assim, estava começando uma obra nova, pega meio mal, falhar assim, o pessoal começa a esquecer da obra. E aí ele ficou algumas semaninhas ali, né, que deve ter também atrapalhado um pouquinho o andamento. De outra forma, foi isso que aconteceu. Na semana que vem, nós não teremos Jujutsu Kaisen. E aí a Kutami vai ter uma folguinha. E mais um novo mangá entra na Jump, chamado Aliens Area. Bom, não sabemos ainda se vai ser um shonen de porrada, se vai ser comédia. Alguns estão chutando que vai ser comédia, outros estão chutando que vai ser mais um shonen. Até porque está substituindo Ayashimon. Mas fica aí a dúvida sobre esse novo mangá. É uma tristeza saber que Ayashimon, ele teve o seu fim, ele não foi migrado, como outras obras foram também migradas. Mas é porque é uma obra muito nova, mal estava começando e já não estava saindo tão bem. As vendas foram uma tranqueira. Então ele foi eliminado antes ainda do que Doron Dororon e Protect Me Shugomaru, que devem ser os próximos ali, ó, a vazar da revista. Outro detalhe é que até a gravação desse vídeo, gente, não teve vazamento da capa da Jump, como que foi com o Min Roboco, não teve as páginas coloridas, e também não teve a informação de quais mangás vão receber páginas coloridas no próximo volume da Jump. Eu estou esperando bastante esse vazamento, porque eu espero que a Onohaku consiga páginas coloridas. Acho que essa obra está merecendo, alcançou o primeiro lugar na semana passada, pode até ter caído de posição hoje em sétimo, mas mesmo assim ele vem se mantendo muito bem para um romance. Além do que, podemos ter também páginas coloridas para a Kanbanashi e talvez para Undead Unluck, que vira e mexe ganha uma página colorida por aí, né? Já que a capa mesmo vai ser do novo mangá Aliens Area, né? De toda forma, Mano Joe aqui, ó, está vazando. Espero que vocês me comentem aí o que vocês acharam do cancelamento de Ayashimon. Já tinha cravado aqui desde sempre, né? Não achei que a obra estava tão legal, mas gostei da mensagem do autor no final. De toda forma, Mano Joe aqui, está vazando. Até uma próxima. E não se esquece de comentar aí para eu saber o que vocês acharam de tudo que aconteceu nessa talk, beleza? Mano Joe está indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.